Quer uma simpatia bem fácil pra separar e botar a rival pra correr, pra sumir da sua vida? Então vamos lá, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui, tá bom? Quer mesmo separar? Então vamos lá, o negócio vai pegar é fogo. Ó, você vai pegar uma caneta preta, tem que ser caneta preta, certo? E vai botar aqui o nome, ó, da sua rival, só o nome dela. Olá, meus amados, não perca a oportunidade, tá? De tá fazendo amarração, um trabalho espiritual, tá? Uma amarração amorosa, um broxamento e até um adoçamento. E se você tem alguém pra fazer uma separação, a gente também tem, tá? O valor é 50 reais, tá bom? E lembre, gente, é um trabalho coletivo e o vídeo é mandado pra você, pra você ver tudo certinho, tá bom? Então corre já e garanta sua vaga, somente com fotos, não fazemos trabalho sem fotos, tá bom? Jéssica Santos, certo? Colocou o nome, você vai vir desmanchando o cigarro, tá? Sabe aquele fumo? Vou pegar o cigarro pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui você vai cortar e vai jogar só o fumo, tá? Só o fumo do cigarro, vai jogar aqui em cima. Aí você vai vir, ó, enrolando assim, ó, como fosse um cigarro, tá? É só o fumo, tá, gente? Pronto, o que é que você vai fazer agora? Vai pegar e vai tocar fogo aqui na pontinha, como fosse um cigarro, realmente. E vai jogar dentro de uma garrafinha, daquelas garrafinhas pequenas. E vai jogar lá, vai tampar, tá? Vai tampar a garrafinha enquanto ela vai tá queimando esse cigarro, certo? E você vai fazer o quê? Vai jogar no lixo e entregar ao seu Zé Pilintra da esquerda. Pedindo pra que essa pessoa suma de uma vez por todas da sua vida. Que ela desapareça assim, ó, no estelar de dedos, tá certo? Voltando, vamos repetir de novo. Ó, você vai botar o fumo aqui dentro junto com o nome da pessoa, tá? Vai cortar aqui o cigarro e essa partezinha aqui, ó, do fumo, você vai colocar aqui dentro. Vai enrolar, tá? Vai acender o cigarro. Um cigarrinho de fumo. Vai pegar uma garrafinha, tá? Que tem a tampa. E vai jogar esse cigarro aceso dentro da garrafa. E vai fechar, tá certo? E vai entregar o seu Zé Pilintra da esquerda. Pra ele trabalhar ao seu favor. Fazendo com que essa pessoa suma o mais rápido possível. Sarava o seu Zé Pilintra. Tá bom? É isso. Já deu certo? Acredite. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amores.